Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos registraram um novo tipo de explosão no universo, as chamadas micronovas. Na verdade, você sabe qual é a diferença de uma nova para uma supernova? Então, nós vamos falar disso nesse vídeo também. Vamos entender o que são as micronovas, entender o que os astrônomos querem com isso, e entender muito mais sobre o nosso universo. Manda vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Sabendo que, se você quer realmente ajudar com a divulgação científica no Brasil, considere apoiar a formação, a criação, a geração do Space Today Plus, que eu estou falando vai ser o maior hub, a maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo. Documentários, vídeos, lives, podcast, tudo o que você gosta, num só lugar para você, podendo acessar de qualquer lugar, da sua televisão, do seu tablet, do seu celular, aonde você quiser. Então vai ser um negócio muito legal, mas para que isso saia do papel, a gente precisa de um mínimo aí. Um mínimo. A gente fez o cálculo para ter a plataforma, para ter tudo. Então a gente precisa da ajuda de você. A gente não consegue fazer isso sozinho, por isso que nós criamos a nossa campanha lá no Catarse. Então corre lá para você ver. Já passamos aí, chegando a 230 mil reais, muito mais de mil apoiadores e estamos contando com vocês. Lembrando que a campanha vai até o dia 16 de maio de 2022, o dia do eclipse total da lua. E até lá a gente precisa dessa grana, porque é uma campanha tudo ou nada. Ou a gente consegue, ou você aí que está ajudando vai ter o seu dinheiro de volta. Mas considere apoiar, porque vai ser realmente sensacional. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E é o seguinte, você sabe que no universo existem fenômenos realmente impressionantes. Alguns deles, e talvez os mais espetaculosos, como se diz, são aqueles relacionados a grandes explosões que acontecem no universo. Tão grandes, né? Que por um instante até um novo objeto pode aparecer no céu da Terra. Dependendo da intensidade dessa explosão, aqui na Terra a gente vê um objeto no céu, que é um objeto novo. Todo mundo sabe que existem aí as poderosíssimas explosões de supernova que resultam na destruição total de uma estrela. Então é aquele papo, né? Quando uma estrela tem mais que oito vezes a massa do Sol, ela vai consumindo seu combustível nuclear, hidrogênio, depois ela começa a consumir hélio, oxigênio, carbono, nitrogênio, vai consumindo toda a escala ali, até que ela chega no ferro. No ferro ela não consegue, ela não aguenta. Ela acaba implodindo e explodindo como uma supernova e a estrela é destruída. Então isso que é uma supernova. Uma grande dúvida que muita gente tem é qual que seria a diferença de uma supernova para uma nova. Porque às vezes a gente fala assim, ah, apareceu uma nova na constelação do escorpião, apareceu uma nova na constelação de tal. Uma nova, o que seria uma nova? Uma nova é um caso um pouco diferente. E é isso que a gente precisa conversar para que vocês entendam tudo. Então supernova já entenderam. Vamos explicar agora o que acontece numa nova. Numa nova é o seguinte, normalmente você tem um sistema binário formado por uma estrela anã branca e por uma estrela mais comum. Elas estão ali nesse sistema binário. A anã branca começa então a roubar material da estrela, principalmente hidrogênio. À medida que esse material vai caindo na superfície quente da anã branca, ele vai criando como se fosse uma casca ali. Os átomos de hidrogênio vão se fundindo o hélio de forma bastante explosiva. Mas nas novas, as explosões ocorrem em toda a superfície estelar. É como se essa casca explodisse. E tais detonações fazem com que a superfície da anã branca brilhe de forma intensa e depois volte ao normal. Então existem novas que duram semanas no céu, por exemplo. Ou seja, qual que é a diferença fundamental? Na supernova, a estrela é consumida, a estrela é detonada, a estrela é destruída. Na nova, não. A estrela continua lá. Ela vai e perde uma casca dela. Essa casca dela explode. A estrela brilha intensamente, fica brilhando por semanas, às vezes meses e tudo mais. E depois a estrela desaparece, volta tudo ao normal, até que ela roube mais material e passe por esse processo novamente. Essas explosões, logicamente, existem níveis de explosão. E foi isso que os pesquisadores agora conseguiram detectar. Eles detectaram um novo tipo de explosão nas chamadas nova, que eles deram o nome de micronova. E aí você já deve ter, assim na sua cabeça, uma ideia de por que ela chama micronova. Micronova seriam eventos extremamente poderosos, mas pequenos em escala astronômica, se comparado com as novas. Eles são muito menos energéticos e ocorrem também nas anãs brancas. As micronovas são bem parecidas com as novas, mas são mais rápidas também. Elas duram algumas horas. Enquanto as novas chegam a durar semanas, meses, as micronovas duram horas. Ocorrem anãs brancas com campo magnético muito forte, onde o material é encaminhado em direção aos polos magnéticos da estrela. E aí tem uma diferença muito grande da micronova para a nova. Lembra que na nova é a casca inteira da anã branca que explode? Então, na micronova, não. Na micronova ocorre uma fusão localizada do hidrogênio por essas linhas de campo magnético, é onde ele fica contido ali na base dos polos magnéticos, onde ocorre a fusão e ele explode. Então você tem pequenas explosões, que são poderosas, mas são pequenas se comparadas com a da nova, só que tem milionésimo da força de uma nova. Essas micronovas estão desafiando o entendimento dos astrônomos porque elas podem ser muito abundantes no universo. Agora, qual é o problema? Elas são tão rápidas, elas duram tão pouco tempo que às vezes os astrônomos não conseguem identificar. Isso mostra só que o universo é um lugarzinho dinâmico pra caramba, muito mesmo. Pra quem não sabe, essa descoberta foi feita, a micronova foi feita. Primeiro foi o seguinte, o satélite TES da NASA, que estuda exoplanetas, detectou esses fenômenos. E aí os astrônomos começaram a estudar esses fenômenos usando o instrumento X-Shooter, que fica acoplado lá ao VLT do ESO. E isso é muito legal, o VLT fazendo mais uma importante descoberta. Uma outra coisa muito legal das micronovas é que as micronovas aumentam o repertório de explosões que a gente tem no universo. Então tem supernova, tem quilonova, tem hipernova, tem nova, e agora tem micronova, que é um novo tipo de explosão. E isso faz com que a gente conheça melhor o universo. O que os astrônomos querem? Obviamente, eles querem observar mais desse fenômeno. A gente só conhece um fenômeno a fundo quando a gente tem uma grande quantidade desse fenômeno observado. É assim que a gente consegue construir nossos modelos, é assim que a gente consegue entender como que esse fenômeno acontece de verdade. Por enquanto, eles observaram três, eles querem muito mais desses fenômenos, porque aí eles vão poder ter uma ideia geral do que acontece, de como que esse fenômeno é, que característica que ele tem em geral, como que ele impacta tudo isso. Então, é uma maneira de você entender cada vez melhor o universo. E os novos grandes telescópios que vêm por aí, por que não, né? Podem ajudar pra caramba. Então, LT, GMT, TMT, todos esses telescópios aí vão ter capacidade de identificar melhor talvez esses fenômenos, e aí os pesquisadores vão ter já já muitas micronovas para poder observar. E eu deixo aqui uma perguntinha pra você aí, pra você viajar. Quantas explosões diferentes do quê? Olha só, só de cabeça que eu lembro é o seguinte, supernova, quilonova, hipernova, nova, e agora micronova. Só são cinco. Tem outras, porque supernova vai se subdividindo ali e tudo mais, mas basicamente a gente tem cinco grandes tipos de explosão no universo. O universo, quantos outros tipos diferentes de explosão você acha que deve existir por aí? Então, fica aí. Essa questão, o universo sempre surpreendendo, cada vez que a gente começa a observar mais o universo, com novos instrumentos, novos fenômenos podem ir aparecendo, e isso é que é demais da gente estudar o universo. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, pra vocês. Agora, lembrando, né? Considerem aí apoiar a campanha da criação, da geração, da formação do Space Today Plus, que vai ser aí o maior hub de conteúdo astronômico do mundo. Lembrando que a campanha no Catarse é válida até dia 16 de maio. Você pode apoiar de 10 a 7.500 reais. Cada um ali tem o seu nível. Um você ganha um ano, dois anos, três anos, até um acesso vitalício à plataforma. Então, corre lá pra você entender tudo. O link está na descrição. Se você gostou do vídeo, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, e ajuda mesmo. Então, senta ali o dedo no like, porque é de graça, e o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui, falando de explosões de estrela, é um conteúdo maneiro aí pra ser passado pra frente. Então, senta ali o dedo no like. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho